Salve, galera! Bem-vindos ao canal do Bellinis Bull Canyon. Meu nome é Maurício Bellini e eu sou o proprietário do caminho, o Bellinis Bull Canyon. Salve, galera! Família Monsters, sem menininha. Tudo bem, pessoal? Salve, galera! Família Monsters, sem menininha. Tudo bem, pessoal? Mais um videozinho chegando aí. Já deixe sua inscrição aqui no canal, seu like, ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no Bellinis Bull Canyon. Tô com o meu videomaker, o Ruanzão aí. E aí, galera? Tranquilo? Galera, um dos recadinhos básicos aqui. Primeiro, agradecer a Bunny Nutrition, essa empresa fantástica aí que vem fazendo o nosso patrocínio de ração. Renata tá lá esfregando o canil. Então tá esse barulho de vassoura comendo aí com sabão e cloro. E vocês vão ficar com essa sonorização de fundo onde a Renata está comendo a vassoura com cloro. Não, pode continuar aqui, tem sem menininha. Então tá ali, tá aí, ó. Obrigadão aí por essa parceria, galera. Fiquem de olho na Bunny Nutrition, é uma ração top. Pessoal, eu e o Ruanzão aí estamos com um projeto. Eu vou lançar aqui o curso do Bellinis Bull Canyon que é um curso voltado pra criação. É um curso voltado aí pra manejo de cães, manejo de canil, alimentação. Tudo que você deve saber pra melhorar aí o seu canil. Ou o seu pet que você tem em casa. A gente vai lançar esse curso aí. Tô aproveitando esse mês de maio que eu tô de férias no meu trabalho. Porque eu tenho um trabalho de verdade, né? Que é um trabalho de mentira. Eu tenho um trabalho de verdade. Não sei se a galera sabe, eu sou polícia auxílio aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nas minhas horas vagas, eu me dedico aí aos cães e ao canal do YouTube com muita honra. Olha o Arafo! Olha o Arafozinho aí, eu tava fora. Caraca, rodeu lá. Olha lá, está salvando a gente. Oi, filho! E aí, cara? Olha o tamanho da criança. Olha esses valhões azuis. Filho! Você está... É, amor. Vamos estar limpando. Vamos estar limpando. Galera, aqui é sem mimimi, sem corte, sem marildade, hein? Galera aí da antiga que sabe, a verdadeira Marilda, as Marildas. Um dia eu vou contar de novo a história da Marilda, que a galera gosta muito. Então, esse projeto aí dos vídeos, galera, eu vou vender um curso. Vai ser nas principais plataformas de venda, Hotmart e outras, para que você possa adquirir o seu curso. Vai ser um curso bem bacana, um preço bem acessível, para a galera poder realmente adquirir e prestigiar aqui o trabalho da gente. Meio de conteúdo do Ranzão, chegando com conteúdo também, ideias e principalmente nas edições. Galera, o vídeo de hoje é para falar o que você acha melhor. Já me perguntaram, o Maurício Bellini. Coleira ou peitoral para cachorro? Sempre tem esse questionamento. Poxa, eu não consigo usar coleira no meu cachorro, ele não deixa. Ou eu uso peitoral e o cachorro me arrasta pela rua. Eu basicamente vou fazendo um esquia. O cachorro totalmente endiabrado, correndo pela rua, um peitoral. Claro, o cachorro se vê totalmente livre, sem nada para puxar o pescoço dele, para orientar ele. Ele realmente desembesta a rua abaixo e você vai virar uma bandeira. Voando, esvoaçando e ele te puxando. Vão louco. Pessoal pergunta muito isso porque tenta botar coleira no cachorro quando ele é filhote. E aí que dá o problema. Galera, o peitoral, ele deve ser usado para você apresentar a rua ao cachorro. Quando você quer levar o seu com a rua para ele passear, opte pelo peitoral. Por quê? Você imagina, ele não conhece a rua. A rua são diversos estímulos, sonoros, olfativos, de brilhos de visão. O cão fica deslumbrado e assustado ao mesmo tempo com tantos estímulos. Então, você está com uma coleira no pescoço dele ali, um enfocador, que é pior ainda, puxando o cachorro. Cada cheirada que ele quer dar, que ele quer conhecer, cada estímulo, cada carro que passa, que ele fica assustado, você puxa. Você vai mostrando para ele que você também está com medo das situações. Ele sente muito a tua vibração, ele te olha, ele faz uma leitura corporal do dono, se o dono está relaxado, se o dono está com medo. Tudo isso passa para o cachorro, principalmente para a coleira, nas tuas investidas. Tem pessoas que eu vejo andando com cães adultos, só dela ver um outro cachorro, ela já puxa o animal. Ou seja, ela está mostrando para o animal que aquele outro animal é um perigo para ela. Às vezes ele nem vê o cachorro. Só que ele tomar aquela porrada na coleira, ele já começa a procurar desesperado. Porque ele já sabe, ele já associou, que toda vez que ele vê um cachorro, o dono vai puxar a coleira. Opa, então ele entra e alerta. E aí, muitas das vezes, ele demonstra agressividade. Primeiro, exercendo a sua territorialidade e protegendo o seu dono. Que para ele é um cão da matilha dele. Então, se o meu dono está em alerta, está preocupado com aquele animal que está ali, eu também vou ficar. Então, é muito importante. Pegou o filhotinho, quer apresentar a rua a ele, o melhor horário para você fazer isso é a noite. Se você mora em uma região rural, que é tranquilo, não vai fazer diferença se é de dia ou se é de noite. De noite vai estar até ermo demais. Mas durante o dia não vai ter tanta gente na rua, tanto fluxo de trânsito, de carro buzinando, como num grande centro urbano. Uma pessoa, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro, no Leblon, em Copacabana. Uma pessoa que mora em São Paulo, num centro urbano grande, Curitiba. Se você tem um cão, filhote, opte por levar ele à noite, quando você estiver num grande centro urbano. Porque os estímulos vão estar diminuídos. Não quer dizer que eles vão estar cessados. Eles vão estar diminuídos. Menos buzina, menos ronco de moto, menos ronco de motor, menos pessoas, menos cães. Tudo isso vai fazer com que ele consiga filtrar aqueles estímulos. E o dia que ele for, de dia que esse fluxo esteja mais intenso, ele já esteja acostumado com aquelas interações olfativas, visuais, auditivas. E ele consiga dimensionar uma coisa micro para uma coisa macro. Ele já não vai ser tão assustado assim. Ele pode ter uma reação, mas não será uma reação tão desesperadora como a gente vê um filhote se debatendo de dia. E só fica calmo quando vai ao colo e mesmo assim muito assustado. Está fazendo tudo errado. Então o peitoral, ele dá essa liberdade ao animal de se sentir mais à vontade. Ele não vai estar preocupado com algo enforcando ele, puxando ele. Ele vai estar preso só por aqui, mas ele vai estar livre. Então ele vai estar livre para receber os estímulos de fora da sua casa. Entendeu? Chegando na rua, esteja calmo com o seu animal. Passou um carro, finja que não é nada com você. Ele vai congelar, ele vai te olhar e você continua. Se ele parar, você para também. Dá um passinho, ele vai andar com você. Evite de marcar situações toda vez que você vê algo que possa despertar nele uma associação negativa àquilo. Por exemplo, vem um outro cachorro lá na contramão do que você está indo. Você viu o cachorro, você para. Não para. Continua andando como se nada acontecesse. Veio, sei lá, uma moto com barulho. Continua andando. Se ele parar, você dá uma parada. Mas ele parou, não você. E aí você brincando com ele, estimulando nele. Você continua a sua caminhada. Você não vai fazer com que ele associe certos comportamentos a uma coisa ruim. Vem um mendigo com um odor esquisito. Passa batido. Não fica puxando o animal desesperado, que ele vai associar toda vez que ele vê um mendigo. Que é uma coisa para ele ficar em alerta. É uma ameaça. Um cão é uma ameaça. Então vai se tornar um cão totalmente antissocial. E você quer sociabilizar esse cão. Seu cão está com todas as vacinas. Já porque o certo de ir à rua é no mínimo com todas as vacinas. Na pior das hipóteses, duas vacinas. Uma semana depois da segunda dose. Algumas pessoas já levam à rua. Mas evitam de ficar tendo contato com muito cachorro. Já deu as vacinas? Vem um cachorro. Você andando, você já... É manso o seu cão? Ele interage sim. Você afrouxa a sua colheira, o seu peitoral, para que ele vá até o cão. O cão vai chegar até ele para cheirar, ele vai ficar acuado. Deixa o cão cheirar ele e cheirar o cão. Não tem problema nenhum. Essa interação vai fazer que no futuro ele seja menos agressivo. Não é uma regra. Porque ele vai sofrer uma série de enxurradas hormonais. Ele vai mudar o comportamento dele. A dominância dele vai eclodir. Mas ele vai ter essas memórias que nem todo cachorro é uma ameaça para ele. Ou seja, tem um ponto positivo para no futuro você trabalhar um comportamento de adestramento. Mais fácil. Uma sociabilização mais fácil. Se tem um parquinho que tem muitos cães soltos, solte o seu ainda filhote. Ele vai brincar de boa. Essa sociabilização vai ajudar bastante. Quando é que você vai entrar com a colheira? Seu cão já passeia de boa com o peitoral. Ele já dominou, ele já está muito receptivo aos estímulos externos, à buzina, ao porteiro que ele brinca, ao cara do bar, ao cara do jornaleiro. O cachorro que vem ele já brinca de boa. A moto passa naquela zoada e ele nem liga. Está lá fazendo xixi dele e cocô dele. Você já pode trocar para a colheira. Não bota de cara o enforcador. Bota uma colheira normal. Que você abutou. Inclusive a Renata Marques aqui vende umas colheiras muito tops. Vou botar algumas fotos aqui que eu vou passar por razão. Se você se interessar, você pode chamar a Renata. Que ela faz colheiras para você que vai durar a vida inteira. O cão vai morrer e a colheira vai ficar. São colheiras em paracordes. Todas em aço inox. Colheiras personalizadas. Com toda garantia. Não desfia. Não perde a cor. Não laça o pescoço do cachorro. Pode ir na praia. Pode ir na piscina. São colheiras fantásticas. Feitas em paracordes importados. Então, não bote logo de cara um enforcador no teu cão. Faz a transição do peitoral para uma colheira mesmo. De fivela. Em que você vai ajustar no pescoço do seu animal. E você vai levar ele à rua de boa. Você não vai ficar puxando nada. Como se não tivesse nada no pescoço dele. Para ele entender que aquilo ali não vai fazer nenhum tipo de mal a ele. Ele já não vai ter nenhum tipo de repulso aos estímulos da rua. Pelo contrário. Ele vai estar muito excitado para ir à rua. E você vai aproveitar essa excitação. Para passar batido a troca do peitoral para a colheira. E ele vai aceitar de boa. Talvez ele fique arredio em um momento ou outro. Mas ele vai se adaptar muito bem. Desde que você não demonstre para ele que aquilo é um problema para ele. Não vai ficar puxando o cachorro. Não vai ficar dando tranco no cachorro. Igual um maluco. Que você vai acabar quebrando a traqueia do cão. Vai acabar quebrando o pescoço do cão. De tanto puxar. Ele não vai quebrar o do pitimonstra. Vai dar uma marildinha dessa para machucar. Esses cachorrentes pequenininhos. Então é questão de bom senso. E faça a troca também à noite. Meu cão já é um cão que está na adolescência. Já está super acostumado em rua. Estou usando o peitoral. Vou trocar pela coleira. Não sai de dia. Faça o mesmo processo que você fez com o peitoral. Vá à noite. Vá à noite. Porque querendo ou não. São menos estímulos. Se bem que ele não vai ligar muito. Mas para você. Vai fazer toda a diferença. É um momento que tem menos pessoas na rua. A atmosfera. A psicosfera está mais calma. As pessoas estão dormindo. As ideias estão mais pausadas. O burburinho está menor. Tudo isso impacta muito. Até mesmo no relógio biológico dele. É um momento onde ele está se preparando para dormir. Se é que ele acompanha o seu ciclo biológico. Cães de dentro de casa. Porque cães de guarda. Tem o ciclo invertido. Mas estamos falando de um cão pet. Aquele cão que você vai realmente levar para dentro da sua casa. Então ele já vai estar mais down. Ele já vai estar mais relax. Naquele momento. Se preparando para ir para a cama. É um momento de descontração para ele à noite. Você faz a troca do peitoral para a coleira. Quando ele se adaptar. Você pode passear de dia dele com a coleira. Que ele não vai fazer diferença nenhuma para ele. Não vou entrar aqui nas particularidades dos cães que puxam. Porque isso daí você tem que tirar desde pequeno. Você pode tirar depois de grande. Vai ter mais trabalho. Mas você consegue tirar. O cão tem que andar do seu lado. Não tem que andar à frente. E o certo é você trazer sempre o cão para o seu lado esquerdo. Isso é uma questão de criação. Existe alguma coisa que não ande pela direita? Não. Mas o cara quando ele é criador. Ele faz questão de andar com o animal para o lado esquerdo. É protocolo. Isso é convencionado. Já é. Porque geralmente as pessoas são destas. Então você segura com a esquerda. E você tem a direita. Para você poder manipular o animal. Segura com a esquerda. Trava. E aqui você faz. Que é o braço mais forte. E você consegue interagir maior. Eu penso nisso. De uma forma mais efetiva. Tem os porquês no caso de pista. Do rando. De posicionamento. De juízes. Por isso convencionou você do lado esquerdo. Mas não é o caso. Então. Quando você for fazer a troca. Agora da coleira. Para o enforcador. É aquele cão que realmente te puxa. Para você começar a educar ele. Não adianta você querer logo de cara e educar o cão de tudo. Cão nunca botou um peitoral. Nunca botou uma coleira. Você vai levar ele da rua. Vai levar ele de dia. E vai levar ele com o enforcador. Não vai dar certo. O cachorro vai vir pendurado. Igual o enforcou o Judas. Vai trazer. Que nem eu vejo gente fazendo assim. O cachorro. Não adianta. É uma guerra que não vai ter fim. Tudo são etapas. Para você chegar com sucesso. O cachorro está com a coleira. Mas está te puxando um pouco. Aí você faz a troca. Para a coleira de enforcamento. E aí você faz o que? De noite. Você vai começar a treinar ele. A parar do teu lado. A dar um toquinho. Não é para você esmagar a traqueta do cachorro. Você vai dar um comando. Vai parar. Ele já tem que parar do teu. Não parou. Foi. Você puxa ele. Senta. Puxa a coleira. A coleira sempre tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. A coleira aqui. Mais fina. Para dar uma certa pressão. E você bota ele sentado. Ele tem que entender com carinho. Com petiscozinho. Fica do meu lado. Começou a puxar muito? Bem. Aí diminuiu. Muito bem. Dá um petisco. E para ele dar uma salsichinha. Ele vai passar a associar. Que toda vez que ele tem um comportamento. De andar do seu lado. Sem puxar. Ele é agraciado. Ele recebe algo. Algo prazeroso para ele. E também que ele não precisa te puxar. Porque você vai levar ele até lá. Entendeu? Você tem que treinar o cão. De chamar o cão. O cão vinho. O cão tem que te respeitar. Isso você faz de filhote. Você vai soltar ele na sua rua. Em um lugar que você tem o controle. Você tem que chamar. Ele tem que vir. Como é que você faz isso? Ele tem que associar que toda vez que ele vem. Ele é acariciado. Tem gente que fala. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O cachorro vem. Parra. Tô te chamando. Caralho. O cachorro foi até você. E tá tomando esporro. Porque demorou. Caraca. Toda vez que esse desgraçado me chama. Que eu vou lá. Ele me bate. Briga comigo. Tem que ser o contrário. Você tem que mostrar pra ele. Que vir até você é um prazer. Ele tem que associar. Que toda vez que ele vem pra você. É bom. Ele vai ganhar algo. No início o petisco. Depois um carinho. O chamego. Ele. O cão trabalha por associação. Associações boas. E associações ruins. E eu não sou um expert. Em adestramento. Então eu não vou ficar dando pitaco. Do que eu não entendo. Eu tenho um certo conhecimento. Mas eu sou um adestrador. Então eu dou toques. Dicas pra você. Mudou. A colheira pro enforcador. Faça a noite. Se adaptou. Passa a andar de dia. Cães grandes. É sempre bom você andar com o enforcador. Sempre bom. E outra. Cães que você saiba. Que tem algeriza outros animais. É salutar. Que você não leve esse animal pra grandes aglomerações. Não tem nada a ver. Você tá atravessando numa copacabana da vida. Num centro de São Paulo. Onde estoura a boiada do sinal. Vem um monte de gente. Tu vai passar com teu cachorro no meio. Vem uma mulher com um alulú da pomerânia. Você não viu. Quando passa do lado do teu cachorro. O teu cachorro. Coloque sim a mordaça. Aquela mordaça de grade, gente. Não aquela mordaça que aperta. Que aquilo é de procedimento veterinário. Aquilo que o cachorro não consegue nem respirar direito. É de grade. Bota. Não custa nada. Vai entrar no seu prédio. Ah, mas o meu cão é manso. As pessoas não sabem. Sabe? E os animais são imprevisíveis. Uma hora pode dar uma merda. E aí tu vai responder um criminal. Um processo cível. Se o animal pode ser convidado a ser retirado do seu prédio. Então bom senso não custa nada. Anda com o animal, com a focinheira. A focinheira, respeite a pessoa. As pessoas não são obrigadas a conhecer o seu cão. Você conhece, mas os outros não. Tá num lugar bem deserto, numa praia, não tem ninguém. Aí você pode tirar a focinheira, andar com o seu animal. Lá ao fundo você viu que tá vindo uma família que tem animais junto. Bota a focinheira, não custa nada. Eu não boto a focinheira se eu vejo que o cara tem o cachorro solto. Aí eu não boto não, porque é sacanagem. O cachorro quer atacar o meu cachorro e o meu cachorro de focinheira. Mas aí você também tem que ir dosando isso. Então, galera, pra finalizar o vídeo. Opte sempre por essas sequências de mudança. Peitoral, coleira, enforcador. Tem momento propício pra tudo. Tudo. A única coisa que você não deve fazer com o seu animal é andar com ele solto. Nunca. Primeiro porque ele pode um dia surtar e pegar algum cachorro. Ah, mas o meu cachorro nunca, nunca, até o dia que... Pode brigar. Ele pode se defender. E aí, por ele ser da raça pitmostra, ou pitbull, ou qualquer outro desses terriers, presa canário, qualquer desses gigantones, na hora que estancar uma reportagem, vai sobrar pra ele. Mesmo que ele tenha sido atacado. Vem lá um... Uma marilda aí ensandecida de uma pessoa usando purpurina nos olhos, andando com a sua marilda pela rua, solta, aquela marildinha vai lá morder teu cachorro. Teu cachorro, echá, dá uma bocada. Acabou a marilda. Foi marilda pra tudo que é lado. Pronto. O culpado é você, que tava com o cachorro sem mordar. Então não vamos dar mole. Vamos andar certinho. Tá, galera? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários sua dúvida, o seu posicionamento em relação a essas coisas, que aí eu comento aí, curto, e a gente pode estender aí pra de repente um quiz, anotar sua pergunta e responder. Falou, galera? Tamo junto aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.